Amados irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo Aqui é o pastor Chico Chagas Pastor da Igreja Assembleia de Deus Pão da Vida Com sede internacional na cidade de Mossoró No estado Rio Grande do Norte Hoje é dia 15 de março de 2022, uma terça-feira E nós estamos aqui para trazer uma mensagem para o seu coração, para a sua vida Uma mensagem do trono de Deus Hoje nós queremos falar sobre algo que agrada o coração de Deus Você sabe, meu irmão, minha irmã O que mais agrada a Deus é a obediência Sim, mas só a obediência? A obediência e a nossa fé A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradá-lo E nós queremos falar sobre isso Porque nós estamos vivendo num mundo muito conturbado, muito cheio de diversidades, de problemas São guerras, aflições, aumento nos preços, inflação terrível Tantas notícias e o mundo nunca esteve tão doente como está agora Você sabe o que é isso? Isso é o anúncio de que Jesus Cristo está voltando para vir buscar a nós Filhos e filhas de Deus E nós vamos ser arrebatados E vamos estar nas bodas do Cordeiro Ah, eu sei que você deseja isso porque eu desejo muito esse dia E fico dizendo Maranata, ora vem Senhor Jesus Mas eu quero trazer uma mensagem para o seu coração E que essa mensagem possa entrar em seu coração como um bálsamo Como um refrigério Como as águas dessa caixueira Que desce inundando toda a terra Que essa palavra de Deus venha inundar o seu coração de esperança ali trazendo fé Eu quero colocar aqui na tela quatro versículos Que vão falar profundamente ao seu coração, tenho certeza disso E esses versículos, eles são importantes para as nossas vidas Em João no capítulo 14 no versículo 1 O Senhor Jesus Cristo falando, ele disse Não se turbe o coração de vocês Creio em Deus Creio também em mim Olha que palavra mais abençoada para este tempo que estamos vivendo agora Com tantas incertezas, com tantas brigas políticas Com tantas pessoas falando mal uma das outras Com guerras, com inflação alta, com desemprego Com pandemia, com doenças Nós estamos no terceiro ano de pandemia E a palavra do Senhor está nos dizendo exatamente isso Não se turbe o vosso coração Não fique triste Crê em Deus, creia também no Senhor Jesus Cristo Ele disse assim, crê em Deus e creia também em mim Ele estava dizendo, venci este mundo Mas por que que Jesus venceu o mundo? Porque Jesus segurou nas mãos do seu Pai? Porque Jesus teve seu Pai presente em sua vida em todos os momentos E se nós tivermos isso também, vamos vencer este mundo Amém? Veja o que diz Lucas capítulo 24, versículo 38 Ele lhes disse Por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Jesus estava dizendo Por que vocês estão duvidando? Estão preocupados? Meu Deus, quantas pessoas estão preocupadas neste tempo agora? Mas o Senhor está nos trazendo conforto ao coração Dizendo por que vocês estão preocupados? Ele está dizendo Eu estou na vida de vocês O Espírito Santo está na vida de vocês E não irá desampará-los? Aleluia! Vai recebendo essa palavra Nós temos que ter uma certeza, irmãos E isso para trazer paz ao nosso coração Sossego ao nosso coração Paz à nossa alma Nós precisamos disso Aqui também tem Tiago capítulo 1, versículo 6 Quando Deus diz Peça, porém, com fé Sem duvidar Pois aquele que duvida É semelhante à onda do mar Que é levada e agitada pelo vento Aqueles que duvidam em seu coração Serão como a onda do mar Agitada pelo vento Vão ser levadas por essas coisas ruins Que estão acontecendo E não encontrarão paz em seu coração Para viver uma vida com Jesus Cristo Mas nessa mensagem hoje Deus está falando ao seu coração E está dizendo exatamente isso Para que você se apegue A esta fé Esta fé que leva você a acreditar E não duvidar Porque quem duvida É como a onda do mar Mas quem crê É como alguém que está afirmado Na rocha verdadeira Que é Jesus Cristo E Ele tem sempre uma palavra Muito amorosa Para os nossos corações E você sabe A palavra de Deus Vai dizer em Hebreus 11, 6 Sem fé É impossível agradar a Deus Pois quem dele se aproxima Precisa crer Que Ele existe E que recompensa Aqueles que o buscam Você está entendendo Essa palavra aqui? Essa palavra é uma receita Maravilhosa Para mim e para a sua vida Essa palavra está Nos dizendo que Sem fé Nós não podemos agradar a Deus Onde não há agrado Há desagrado Lá em Hebreus 10, 38 Vai dizer O meu justo viverá da fé E se Ele recuar Não há alegria Na minha alma por Ele Então Deus está dizendo Que Ele fica triste Com aquele crente Que duvida em seu coração Das coisas que Deus tem Para fazer em sua vida E nós temos algo Tremendo, maravilhoso Para realizar Em nossas vidas Sabe por quê? Porque o nosso Deus É poderoso Para fazer muito mais Além daquilo que pensamos Ou imaginamos E eu sei que muitas vezes Você pode estar Com o coração muito perturbado Com o coração angustiado Pensando Deus, como é que eu vou conseguir Sair dessa situação? Como é que eu vou conseguir Me livrar de tudo isso Que tem acontecido Em minha vida? Talvez você esteja Exatamente passando Nesse momento Por essa situação Mas eu estou aqui Como profeta do Senhor Como mensageiro Da palavra de Deus Para dizer a você Que aqueles que confiam No Senhor Renovarão suas forças Está em Isaías 40 Deus é um Deus Deus é um Deus Que renova forças Deus é um Deus Que cura enfermidades Deus é um Deus Que opera maravilhas Deus é um Deus Que faz coisas Extraordinárias Na minha e na sua vida E hoje Ele está aqui Para dizer exatamente isso Para que não tenhamos Nenhuma dúvida Do poder desse Deus Que nos protege Que nos guarda E que tem o melhor Para cada um de nós O Senhor Ele sabe todas as coisas Ao meu e ao seu respeito E nós não podemos Jamais Esquecermos Daquilo que Ele faz Por nós Sabe por que irmãos? Porque se eu me esqueço Daquilo que Deus faz Por mim Eu estou dando a Ele O entendimento Que meu coração É um coração ingrato Meu Deus Que meu coração Não reconhece Aquilo que Deus Já fez por mim E eu preciso acreditar Naquilo que Deus Fez por mim Eu não posso Esquecer jamais Do que Deus fez Por mim Nem você Do que Deus fez Por você Eu não posso Andar na contramão Se Deus tem Uma nova história Na minha vida E a palavra de Deus Ela vem me dizer Para mim Deixar as coisas Passadas No passado E quando eu me lembrar Lembrar também Somente da transformação Que Deus fez Na minha vida Para trazer paz Ao meu coração E ao seu coração Que está aí me ouvindo É minha ovelhinha Querida Você é uma ovelhinha Muito amada Que Deus me deu A minha pastora Jossa Net Para nós cuidarmos De vocês E nós temos Um carinho Muito grande Por vocês E passamos O tempo todo Aconselhando Atendendo Respondendo As nossas orações São voltadas Para que Deus Ampare a vocês Em todos os momentos Para que Deus Dê forças Para que Deus Renove as esperanças Para que o Senhor Nos encha De paz E de felicidade Medite aí Nessa palavra De Deus Quando Deus Diz assim Não vos lembrei Das coisas passadas Nem considereis As antigas Eis que eu faço Coisa nova agora E agora está Saindo a luz Porventura Não a percebeis Eis que porei Um caminho no deserto E rios no ermo Isaías 43 Versículos 18 19 Deus está dizendo Para mim me esquecer Das coisas passadas Que maltratam Meu coração Que judeu Do meu coração Não é para me lembrar É para me esquecer Porque Deus está dizendo Em 2 Coríntios 5,17 Portanto se está em Cristo É nova criação As coisas antigas Já passaram Eis que surgiram Coisas novas Deus está dizendo Eu fiz Novas coisas Em sua vida Não queira andar Na contramão E esquecer De tudo que eu fiz Por você Amados Queridos do Senhor Olha o que diz aqui Isaías 65,17 Pois vejam Ele está dizendo Vejam Abre os olhos Eu criei novos céus E nova terra E as coisas passadas Já não serão Jamais virão A mente Ele está dizendo Eu tenho Nova vida E essa nova vida Com Jesus Cristo Para mim E para você Hoje Receba essa palavra Do seu coração Com muita alegria E com a certeza De que Deus tem Coisas grandes Para fazer por nós Por todos nós Coisas maravilhosas Vamos orar Vamos orar E vamos falar com ele Vamos dizer para ele Assim Senhor A Deus Tu és o nosso Deus Aleluia Tu és aquele Que conforta Deus Tu és aquele Que derrama Do teu santo espírito Sobre nossas vidas Deus Tu és o Deus Todo poderoso Criador dos céus E da terra Tu és o Deus Que dá Teu povo Deus Acima de tudo O direito De sonhar De buscar A tua presença De viver Na tua presença Cheio de alegria E nós estamos Aqui hoje Para agradecer Porque a tua palavra Nos conforta É Paizinho querido A tua palavra Nos traz paz No coração Pai Nós queremos pedir A cura A cura Da nossa alma Queremos pedir Que o Senhor Perdoe os nossos Pecados Visita Deus Com perdão Com a tua misericórdia Com o teu poder A vida de cada um Dos teus filhos E filhas Porque só o Senhor É Pai Que compreende Só o Senhor É Pai Que entende Pai O que estamos Passando Ninguém compreende A dor do coração Pai Porque é profunda Às vezes está No oculto Deus dentro De nós Doendo Machucando Mas a tua palavra Diz que tu és O Deus Que cuida Com amor Da tua amada Igreja E nós Dovamos o teu nome E agradecemos Pai Por isso Por isso Estamos aqui Paizinho querido Deus amado Para agradecer Pai Agradecer Pelos teus cuidados Agradecer Pela paz Que o Senhor Nos dá Que excede Todo entendimento E pedir Que a tua mão Poderosa Esteja Estendida Sobre a vida Do teu povo Amparando Deus Dando a teu Povo A alegria De viver Na tua presença Pai Tu sabes Pai Que teus Filhos E filhas Têm estado A tua disposição Fazendo a tua Obra Sim Paizinho querido Fazendo a tua Obra Pai Abençoa Pai Abençoa A todos A todos Os dizimistas E ofertantes Da pão Da vida Paizinho querido A todos Que tem votos E propósitos Com a casa Do Pai E aqueles Que pedem Oportunidade Para ajudar Tua obra Abençoa-os No nome Santo De Jesus Cristo Abençoa Os nossos Irmãos Que são Pão Da vida A distância Em todas As partes Do mundo Coloca Sorriso Em seus Lábios Alegria Em sua Alma Porque Somente O Senhor Tem um Poder De fazer Isso Deus Tira Toda a tristeza Do coração Tira o sentimento De abandono Porque na verdade Nunca estamos Abandonados Porque o Seu Diz na Tua Palavra Ainda que Teu Pai E Tua Mãe Te abandone Eu não Te abandonarei Nós sabemos Que isso é Uma grande Verdade E nós Agradecemos Paizinho Por todo O Teu amor Por todo O Teu carinho Deus Abençoa As ovelhinhas Que o Senhor Nos deu Pai As ovelhinhas Da pão Da vida As de perto E as que estão A distância Pai Abençoa Pai Cuidando De cada Uma Delas Dos cordeirinhos Que o Senhor Tem nos dado Senhor Senhor Que a nossa Oração Traga milagres Maravilhas E cura Para a vida De cada um Deles Delas É o que nós Pedimos É o que nós pedimos Paizinho E já Agradecemos Pai Porque sabemos Que Tu és Um Deus Que pode Todas as Coisas Então Pai Abençoa o Teu Povo Poderosamente Em nome Do Senhor Jesus É o que pedimos E agradecemos Obrigado Deus Muito Obrigado Em nome De Jesus Queridos e Amados Vamos estar Daqui a pouco No Cuto do Lar Em nome De Jesus Né Depois do Pastor Gabriel Batley E o Bom Dia Jesus Fiquem na paz Deus Abençoe A Igreja Santa Dele Que o Senhor Faça derramar As maravilhas Chuvas De bênçãos Sobre a sua Vida Fica aqui O abraço Do Pastor Chico Chagas Da Pastora Jossa Neto E a todas As nossas Ovelhinhas O nosso Beijo Carinhoso No coração A você Que tem acompanhado Compartilhe Este vídeo Mande Para pelo menos Dez pessoas Inscreva-se No canal Recomende Este canal A outras Pessoas Tem muitas Pessoas Precisando Ouvir A mensagem De Deus Ouvir A oração E ser Edificados Por isso Tá bom Uma boa Terça-feira Deus abençoe A todos Em nome De Jesus Fiquem Na paz Cantar 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 Amar 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 É tempo de Que vencer É tempo de